MÚSICA MÚSICA Quando o livro encantou Fui pra ver você Atrás da série ao sol Dava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço, mas Meu coração, amor Bate o atraso Fiz com o pão na ladeira Coito o peixe, uma poeira Que isso logo que você Vitória, levantada Vai no lado da estrada Que ataca seu sangue Olha, já estou Eu não conheço Eu tenho testemunho Do que agora vai dizer Vamos correndo na janela Que eu sou Que ataca no sol Eu não pago Mas a velha moça Simbora! Quando o livro encantou Corri pra ver você Atrás da série ao sol Dava pra se esconder Quando você partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Bate o atraso Fico com o pão na ladeira Quando vejo uma poeira Só porque eu gostei Vivo com o pão na ladeira Eu não tava no mar Mas pra tentar A solução da papai Para achar esforço E a saudade tinha Que agora vai dizer Pois quando a janela Vem, eu sou o cantarão Só que a mamãe não vai saber Simbora! Sábio Rocha! Fico com o pão na ladeira Fico com o pão na ladeira